A imagem peregrina do Santuário de Santa Rita de Caldas estava em Andradas desde o início do mês de maio e depois de uma oração foi levada para casa em uma carreata. A participação dos andradenses nas comemorações de 22 de maio já se tornou tradição. Neste jardim foi semeada Salve de palmas Santa Rita! Salve de palmas Santa Rita! Após pouco mais de 30 quilômetros, a imagem chega à igreja de origem. É recepcionada com as orações do grupo Terço dos Homens e depois uma missa celebrada por Cônigo Simão e o Padre Tiago. Foi crucificado e morto e sepultado. Desceu a nação dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu. No último dia 6 de maio, nós acolhemos essa imagem na igreja de São Sebastião, na igreja matriz de São Sebastião. Durante uma semana, a imagem ficou conosco lá na igreja matriz de São Sebastião. No dia 13 de maio, início da novena de Santa Rita, ela foi trazida em carreata aqui até a igreja de Santa Rita, aqui na Vila Leandro Previato. E hoje, vamos nesta carreata, num espírito de oração, de fé e devoção, levando novamente a imagem para o santuário de Santa Rita. E durante a novena, ela permaneceu na nossa igreja matriz de Santa Rita, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Desde o início da novena, no dia 13 de maio, no último dia 13 de maio, trazida pelo Cônigo Simão, lá da paróquia da igreja matriz de São Sebastião. Foi um momento muito bonito, muito marcante, onde o povo de Deus pôde passar aos pés da imagem, fazer a sua oração, a sua devoção pessoal à Santa Rita de Cássia. E hoje, depois de nove dias, no dia da festa de Santa Rita, nossas paróquias, a paróquia de São Sebastião e a paróquia Nossa Senhora Aparecida, trazem a imagem peregrina de volta a este santuário aqui em Santa Rita de Caldas. Um momento de muita fé, de muita devoção, uma bonita carreata, onde o povo pôde expressar todo o seu carinho, seu amor, sua devoção à Santa dos Impossíveis. Para o padre Tiago, ter a visita da imagem peregrina de Santa Rita, durante a novena realizada na igreja da Vila Leandro Previato, foi muito especial. Foi algo muito significativo, porque o santuário aqui em Santa Rita de Caldas é uma referência para toda a região. Muitos peregrinos vêm aqui, não só na época da novena e da festa, mas ao longo de todo o ano. Então, quando a imagem peregrina daqui do santuário vai a uma cidade, ela leva consigo também todo o carinho, todo o amor do povo de Deus, que passa por este santuário, no desejo também de que a proteção de Santa Rita, ela chegue também às cidades onde ela vai visitar. Então, este foi o sentido que nós podemos observar ao longo destes dias, quando a imagem visitou a nossa paróquia e a nossa cidade de Andradas. A peregrinação na cidade de Santa Rita é intensa durante todo o ano, com o número maior de visita neste dia. Nove missas foram celebradas para atender a grande quantidade de romeiros. E a programação se estende até o próximo final de semana, com horário diferenciado de missas. A festa de Santa Rita tem uma preparação intensa. Nós já começamos desde fevereiro fazendo as quinzenas, as quinze quinta-feiras até o dia 22, em preparação a este momento. Depois fizemos a novena e intensificamos as nossas missas. No final de semana anterior, hoje no dia 22, e no próximo final de semana também, temos as missas de hora em hora e meia. Hoje começou às quatro e meia da manhã, vai até às dezenove horas, de hora em hora e meia, a Santa Missa. E o próximo final de semana também, o sábado e domingo, começando às seis horas, de hora em hora e meia, até às dezenove horas. Santa Rita de Gássia foi betificada no ano de 1627 em Roma, Pelo Papo Urbano VIII, sua canonização foi no ano de 1900, no dia 24 de maio, Pelo Papa Leão XIII. Santa Rita, quando nós olhamos para a vida dela, nós percebemos uma mulher que encarou a vida na naturalidade da vida, diante do sofrimento, da dificuldade, da dor, e ela soube conduzir a sua vida com maestria, porque ela seguia o projeto daquele que era a essência da sua vida, que era Jesus Cristo. Então, por isso que o sofrimento, a dificuldade, foram pequenos diante da grandeza de Deus na sua vida, na sua história, e por isso nós percebemos que ela tanto assemelha a vida do nosso povo, porque ela é a santa que viveu a vida na normalidade, foi conseguindo viver a santidade no dia a dia da sua vida. Com certeza, não é à toa que Santa Rita é chamada a santa dos impossíveis, e o nosso povo tem uma grande devoção por Santa Rita, até mesmo pelo estilo de vida de Santa Rita, que muitos se identificam com ela, no sofrimento, na vida de fé, também na vida de família, porque Santa Rita, ela viveu quase todos os estágios da vida. como filha, ela tinha um sonho, tinha um ideal de santidade, como esposa, como mãe de família, como viúva, e também como religiosa, enfrentou as dificuldades próprias de cada vocação. Santa Rita enfrentou o sofrimento e a dor numa perspectiva de ressurreição, de superação até mesmo do sofrimento e da doença. São inúmeros os relatos de graça alcançadas por intermédio Santa Rita. Quem tem história, se emociona e agradece. Leonardo vai há nove anos a Santa Rita a pé. Ele saiu de Andradas por volta das quatro horas da manhã. Foi uma promessa que eu fiz pelo meu filho, então, todo ano, né, isso? Vem. E quem pensa que essa turma pega carona, se engana. Eu ofereço, mas não vem a pé mesmo. É uma satisfação, né, porque a gente tem muita fé na Santa Rita e todo ano a gente vem, e cada vez com mais fé. José Carlos veio de Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo. Já é uma tradição, todo dia 22 de maio, visitar Santa Rita e agradecer as graças alcançadas. Sempre o que a gente pede para ela, pede com fé, né, e ela intercede junto a Deus, e a gente tem conseguido muita graça devido a ela. Eu tinha a minha esposa, uma época que estava muito doente, e a gente pediu a intercessão dela, e graças a Deus ela conseguiu. Além da devoção por Santa Rita, por aqui muitos também têm fé em Monsenhor Alderige, religioso, que passou quase toda a sua vida na cidade. Hoje os fiéis aguardam o encerramento do processo de beatificação. O processo de beatificação do Monsenhor Alderige está na fase romana, né, esse processo que está caminhando, então, intensificar a nossa oração e pedir, né, o Espírito Santo, a luz de Deus, para que um dia o Padre Alderige seja elevado aos altares da nossa igreja. Monsenhor Alderige, 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 Monsenhor Ald